Música Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste Tendo poder aos Teus filhos vaiás Nunca voltaste Tu, nunca faltaste Na morro é dobro sem mim serás Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, de agosto e da convenção sem fim. Tu amensi, Jesus, em que me guarda, Tu és fiel, Senhor, de agosto e da convenção sem fim. Agora, bom dia. Bom dia. Podem sentar-se. Nós já vivemos momentos especiais, maravilhosos neste congresso, não é mesmo? Tivemos palestras edificantes, um relato da história da Liga de Servas Luteranas do Brasil, 57 anos. Tivemos a comunhão com amigos, com amigas, com familiares, que há vários anos talvez a gente não tenha visto, não tenha se encontrado. Tivemos momentos de descontração, de lazer. Agora, chegou mais um momento especial, em que Deus quer estar perto de nós, na palavra, e vamos receber em nossa boca, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho. Por isso, nós estamos aqui para louvar, agradecer, orar e pedir que Deus nos capacite, nos oriente e continue nos abençoando. E como no final nós vamos ter a saída, então, eu já gostaria de agradecer, neste momento, aos irmãos e as irmãs de Goiânia, os irmãos e as irmãs aqui de Caldas Novas, pela organização do ambiente, por já estarem ontem à noite aqui trabalhando, e hoje pela manhã, bem cedo, para organizar este lugar, para podermos realizar este culto. Agradecemos aos músicos, que estão aqui conosco, desde o início do congresso, e hoje, novamente, aqui no culto. Ao pastor Aramis, que foi encarregado de fazer para nós a projeção, preparou este material. Pastor Marcos, a sua equipe, os professores de escola dominical. E a liturgia que nós vamos seguir, conforme já ensaiamos ontem, é a liturgia 2, linário-luterano, em linguagem contemporânea, que foi preparada pela comissão de culto da IEL. Todo o texto será ali projetado, então, até a gente pediria que acompanhasse na projeção, porque ainda foram feitos alguns ajustes, isso é uma liturgia que ainda está em processo de preparação, então, em cada momento, a gente vai adequando alguma coisa, e aqui também nós adequamos algumas frases, então, eu peço que acompanhem na tela, senão, talvez, vai dar uma troca ali de palavras. Para a Santa Ceia, nós preparamos oito mesas, oito locais. Todo o meu lado direito, são as mesas ímpares, 1, 3, 5 e 7. Do meu lado esquerdo, mesas 2, 4, 6 e 8. Os pastores já estão escalados, cada um vai estar no seu lugar. E as filas, cada degrau deste será para uma mesa. Por exemplo, aqui do meu lado direito, até ali, onde estão, aquele primeiro degrau, onde estão as duas meninas que se levantaram, agora o som, ali é a mesa 1. Aqui é a mesa 2. Dali, o outro degrau, mesa 3, mesa 4. E assim, sucessivamente. E as filas serão indicadas, ou iniciadas, de trás. Então, vocês esperem sentados, até o momento que alguém da recepção vai chegar e indicar a fila onde você está sentado. Certo? Então, eles vão coordenar as filas. Eu pediria também, estou vendo poucos aqui, ou poucas, que estão usando o seu chapéu, mas aquelas que tiveram o chapéu, por gentileza que pudessem tirá-lo para este momento de reverência e de adoração a Deus. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um culto abençoado, edificante, para o nosso crescimento espiritual. Iniciamos, ou damos sequência, cantando o hino, que vai ser projetado, Cantai Alegremente. Cantai Alegremente. Cantai Alegremente. Cantai a Deus o希望. A primeira em nosso campo, deixe o Brilho de amor. Pokedeu-se na terra, seus frutos produzirem. E as extrações ordenham, os santos conseguirem Eu disse que a chuva e os montes faz floreir Buscando os resultantes, refrigo sem cobrir Deus todo mundo em vida, em sua compaixão E de carturas no ano, coroa a sua mão Trancei aos seus saudades, dos frutos que vivem Vossas almas redimidas, por quem Jesus morreu Prostrados de antiguês, humildes, louvor E sempre em vossas vidas, dai graças ao Senhor Fiquemos de pé para a invocação Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Meus queridos irmãos, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai Confessar-lhe os nossos pecados E pedir-lhe que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Nos perdoe O nosso socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Resolvi confessar tudo a Ti, Senhor E tu perdoaste todos os meus pecados Todo poderoso Deus e Pai bondoso Eu, pobre e infeliz pecador Te confesso todos os meus pecados E as minhas maldades Com que provoquei a tua ira Merecendo com justiça ser castigado Já nesta vida e na eternidade Lamento muito estas minhas culpas E arrependo-me sinceramente Peço que em tua grande misericórdia E por causa do santo e inocente sofrimento e morte De Jesus Cristo Teu amado Filho Tenhas compaixão de mim Pobre pecador Amém Diante de Deus Eu pergunto a vocês É esta a sincera confissão de vocês Que estão de fato arrependidos dos seus pecados Crem em Jesus Cristo E tenham a sincera e firme intenção De corrigir a sua vida pecaminosa Com o auxílio de Deus e Espírito Santo Se isto é verdade Confirme dizendo sim Sim Tendo ouvido a confissão que vocês fizeram Como ministro da palavra de Deus Chamado e ordenado Anuncio a graça de Deus para vocês E por ordem de Jesus Cristo E em nome dele Perdoe todos os pecados de vocês Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Vamos nos elevar a Deus Com o salmo que está ali projetado Salmo 42 Dos versículos 1 até 8 Conforme segue ali na ordem Assim como o corso deseja as águas do ribeirão Assim também eu quero estar na tua presença Ó Deus Eu tenho sede de ti O Deus vivo Quando poderei me adorar na tua presença? Choro dia e noite E as lágrimas são o meu alimento Os meus inimigos estão sempre me perguntando Onde está o seu Deus? Quando penso no passado Sinto dor no coração Eu lembro quando ia com a multidão A casa de Deus Eu me arrago o povo E todos os dias caminhando juntos E eles se cantando e louvando a Deus Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus E ainda o louvarei